O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a base de cálculo do ICMS para medicamentos deve acompanhar os preços praticados pelo mercado. Sob pena do Estado ser obrigado a devolver o imposto pago a mais. O entendimento foi da segunda turma do STJ que manteve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A Justiça gaúcha comparou valores estipulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos a título de preço ao consumidor e os preços efetivamente praticados pelo mercado. A conclusão foi a de que houve distorção do valor do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. O Estado estava tendo como base de cálculo o preço máximo ao consumidor e o tribunal decidiu que seria cobrado um valor de base de cálculo mais baixo, para que a mercadoria não estourasse o preço máximo. No recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça, o Estado do Rio Grande do Sul alegou que a legislação permite que a fazenda gaúcha determine o valor da base de cálculo das operações de medicamentos, tendo como referência os valores fixados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é a instituição que representa o órgão público regulador do setor econômico, na qual se insere o mercado de remédios. Ao analisar o caso, o ministro relator Mauro Campibel Marques explicou que o TJ Gaúcho apontou que houve comprovação de que a base de cálculo imposta pelo Estado era muito superior ao preço efetivamente praticado no mercado varejista. Por isso, os ministros da segunda turma do STJ negaram o recurso.